E em Rio Preto, as crianças da rede municipal de ensino começaram a ser vacinadas hoje contra a Covid-19 nas escolas. A medida foi adotada para tentar aumentar a cobertura vacinal desse público. Muita gente já aproveitou o primeiro dia para se imunizar, viu? Adriano estava com medo, mas tomou a vacina. Mas doeu? Não. Acha importante tomar a vacina? Sim. As irmãs Ionara e Maria Clara queriam logo ficar protegidas. Eu queria tomar assim, né, para ficar bem melhor para proteger. A Neide cuida das meninas e é tia do Adriano. A mãe pediu para eu me trazer, porque ela trabalha, então o horário não ia ter como ela trazer. É como eu cuido deles e eu trouxe. Antes, os moradores aqui da Estância Santa Clara precisavam ir até a UBS do Jaguaré, distante mais de 5 quilômetros, para que as crianças tomassem a vacina contra a Covid-19. A partir de hoje, a imunização é realizada também na escola do bairro. Essas campanhas ajudam muito, né? É rápido e fácil, né? Fica mais fácil para a gente. É muito importante as crianças se prevenirem também, né? Assim como nós adultos temos que se prevenir, as crianças também têm que se prevenir. Precisa tomar, né? Tem que estar com a vacina em dia. Precisa. Ficar protegido? Nesta outra escola, que fica no Distrito de Engenheiro Chimite, os alunos também puderam tomar a primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19. A cobertura vacinal de primeira dose entre as crianças está hoje em pouco mais de 66%. Com relação à segunda dose, não chega aos 20%. Com a vacinação agora sendo realizada também nas escolas, a intenção é de que esses números melhorem bastante aqui em Rio Preto. Nós tentamos diferentes estratégias, a vacinação durante a semana, plantões aos finais de semana e mesmo assim as coberturas ainda não estão chegando nos níveis ideais. Então a proposta é estar tentando junto à unidade escolar que essa criança frequenta, a possibilidade de sensibilizar esses pais e facilitar o acesso, levando a equipe de vacinação nesse momento que a criança está entrando ou saindo do horário escolar. A gerente de imunização lembra que a campanha começou já há dois meses para as crianças e que a vacina é importante para protegê-las nesta pandemia. Apesar das crianças por muito tempo terem sido colocadas como de menor risco, nós temos casos de óbitos em crianças e a gente não pode admitir que tendo uma vacina segura e eficaz, a gente deixe essas crianças expostas a essa infecção porque nós não sabemos como vai ser a evolução, pode ser muito boa ou pode complicar.